Olá, 3001, e aí? Como é que foi a nossa prova? Espero que vocês tenham tirado uma nota boa, hein, gente? Então vamos lá para a aula de hoje, capítulo 4, falando sobre ética e política. Época atual, né, gente? Nada melhor de falar de política perto das eleições. E aí, vocês já votam? Eu voto, né, gente? Então vamos lá. Vamos falar sobre ética, ética e moral, filosofia do cotidiano, tá? E as atividades da página 34, 35, 36 e 37. Então são essas as páginas do livro. Vem comigo? Vamos lá. Vamos ler o que está escrito na nossa apostila. Ética e política. Há bem pouco tempo, duas ou três técnicas, talvez, praticar o bem implicava atos como pagar um café com leite para um morador de rua, na padaria, ou então ajudar um idoso ou uma idosa atravessar a rua, avenida, movimentada. Cender o seu lugar a uma mulher grávida num ônibus ou no metrô. Atualmente, realizar um ato virtuoso não requer tanto esforço. Basta alardear ostensivamente nas redes sociais a sua adesão a uma causa que esteja em evidência na mídia. E a defesa do meio ambiente, dos animais, por exemplo, a solidariedade dos povos oprimidos por tiranos ou assolados por acidentes naturais, ou as pessoas que tenham sido vítimas de uma grande violência. Um morador da favela morto pela polícia, ou superado uma situação adversa, ou um travesti que conseguiu se transformar em uma universidade. Então, olha só, esse comportamento vem sendo chamado de virtude sinagre, que significa sinalização de virtude. Expressão ainda pouco conhecida, mas seus efeitos ou não efeitos já fazem parte da vida contemporânea. A virtude sinagre consiste em uma forma exibicionista, público, dando sinais da própria virtude ao abraçar as causas que estariam no lado certo da história, ou de quem sinaliza a virtude, evidentemente. Você já viu que para fazer alguma coisa hoje o pessoal está com a camerazinha, está gravando, ninguém vai lá e faz sem gravar. São poucas as pessoas, pouquíssimas as pessoas que têm esse tipo de atitude hoje em dia, né gente? De lá fazer o bem, mas sem esperar reconhecimento. Mas o pessoal hoje quer o quê? Reconhecimento. Ah, eu adotei um cachorrinho, se você puder adotar também, o site é esse, esse, esse. E assim, né gente? Uma coisa que era para ser normal, que as pessoas tinham que ser boas e fazer o bem. Normalmente, hoje em dia, vai para a televisão. Se você achar uma carteira com dinheiro, você devolver a carteira com a linha no chat. Porque as coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando. São poucas as pessoas que estão fazendo o bem. E quem está fazendo o bem, né? A maioria das pessoas que estão fazendo o bem estão querendo se autopromover. Então, vamos lá. Consiste em uma forma de exibicionismo público, dando sinais da própria virtude, né? Ao abraçar que estariam do lado certo da história. O de que sinaliza a virtude, evidentemente. No fundo, quem assim age, está exaltando seus valores morais, né? Concepções, éticas, suas crenças religiosas, sugerindo de modo indireto que faz parte da turma do bem. E que também fazem as chamadas celebridades. As propagandas de bancos, os governos e as outras instituições aliadas, né? As boas intenções apenas no discurso. E a gente sabe, como a gente está falando de ética e política, em vários âmbitos, várias religiões, né gente? A gente não está falando de uma religião, de um ato, de um governo só. Não estamos falando de uma celebridade só. Estamos falando de vários aspectos. Então, você abra esse leque aí, tá? Para várias facetas da sociedade. Então, tudo que estiver contra essa faceta ética no mundo atual, representa mal. O vício, o lado sombrio do ser humano. Então, assim. Você concorda com os termos do texto a respeito de quem apenas sinaliza as virtudes nas redes sociais? Sem que essa ação seja acompanhada de uma atitude efetiva? Explique a sua resposta. Alguns estudiosos defendem a ideia de que no mundo do capitalismo vira um produto com um exemplo emblemático de uma famosa foto do Che Guevara e do comunismo, que se converteu a uma espécie de souvenir do capitalismo ou que, à medida que você acha, em virtude e ética, viraram um produto do mundo contemporâneo. Aí não tem só a figura do Che Guevara, né? Tem vidas negras importam, vidas brancas importam, vidas indígenas importam, né? Então, assim. Então, assim. O mundo contemporâneo, ele está bem zoado, né, gente? Como a gente fala assim, está bem misturado. E as pessoas querem hoje o quê? Aparecer. E o quê que você acha disso? Essas pessoas que usam de uma imagem, de um acontecimento, para poder se dar bem lucrando a partir disso. Com este mundo, como este texto mudou o mundo, como você vê agora nas manifestações do tipo virtude sinag, nas redes sociais ou na publicidade. Então, olha só. Tem várias redes sociais, tem várias publicidades que a gente vê que apelam, são muito apelativas, né? E mexe com o seu coração, mexe com a sua consciência. Você fala, não, vou doar, vou isso, vou aquilo, né? Mas será que, na verdadeira, por trás das câmeras, eles praticam isso mesmo? E aí, quero que vocês me respondam. As redes sociais e a propaganda ensejam a figura do praticante a uma atitude, né? Que vem provocando controvérsias pelos seus aspectos, virtuosos e viciosos. Uma imagem símbolo do comunismo convertida em souvenir do capitalismo, ou uma imagem do capitalismo convertida em souvenir do comunismo. Então, assim, vice-versa, abram os seus horizontes, tá, gente? Ética e moral. É, no dia, no dia a dia, as pessoas estão sempre fazendo escolhas e julgamentos. No período do vestibular, você terá que escolher a carreira que você quer seguir. Em um museu, julgamos a beleza em sua obra de arte. Em uma reportagem sobre um assassinato, fazemos juízo crítico do ato criminoso. No programa eleitoral, temos que optar por candidatos aos mais variados cargos públicos. Antes, é um período de pedido de namoro, temos uma opção de aceitar, ou não? Concordam? Então, você tem que começar a avaliar, né? Eu falo sempre assim, gente, quando você for namorar, pede o currículo da pessoa, né? Pra você ver por onde ela já passou, o que ela praticou, o que ela já fez, pra você depois tentar namorar. Então, vamos lá. Algumas dessas decisões exigem uma análise objetiva, como a escolha da carreira ou do candidato com o qual você deve votar. Embora sempre haja um elemento emocional envolvido, outras envolvem o lado subjetivo de uma avaliação, como o juízo sobre a beleza da obra de arte, se nos agrada esteticamente ou não, ou aceitar ou não o namoro, ou apesar de uma escolha relacionada a afetos, também possui alguma coisa racional. Por exemplo, a minha sogra teve uma época que ela votou no candidato, no candidato à presidência, né? Muito lá atrás, por causa da beleza. Então, assim, se a beleza põe a mesa numa eleição, então eu digo pra vocês que esse candidato que ela votou foi empichado, né? Teve que sair de lá, porque fez uma besteira. Então, quando fazemos o julgamento, o objetivo de alguma coisa, estamos emitindo um juízo de fato, né? Estamos lá julgando, né? Estamos analisando. Então, usando a subjetividade para fazer um julgamento, fazemos o uso do juízo de valor, tá? Então, quando a gente está emitindo um juízo de fato, a gente analisa, e quando a gente faz um julgamento, fazemos um juízo de valor, ok? Então, vamos lá. Aí tem essa imagem aí, nessa pintura, que vai falando aí, A Noite Estrelada, a pintura de Vicente Bongog, de 1889. Ao olhar uma obra de arte, estamos mobilizando os mecanismos do juízo, de valor, né? Com base em nossa subjetividade. Então, nós estamos analisando a imagem com base no nosso valor, não no valor do que o pintor quis passar para a gente. Então, é o próprio ser humano, é o próprio do ser humano atribuir valor às coisas. E com base da forma como as pessoas se relacionam com valores da sociedade, que elas irão discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, tá? Entre o justo e o injusto. Então, o ser humano age conforme o filtro daquilo que aprende. Então, e aí? Como é que você tem aprendido? Você sabe filtrar muito bem o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é verdade, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal? Então, qual o tipo de aprendizado que você está tendo para ter esse juízo de valor? Caberá a ele sempre optar, avaliar, escolher, analisar e decidir sobre o que pensar, sobre como agir, né? E em filosofia é chamado de ser moral. Aquele que faz julgamentos em torno das decisões, base de um código de costumes. Então, olha só, gente, para a gente colocar aqui em prática, tá? Moral é aquilo que a gente se baseia em práticas de costumes, tá bom? São tradições que a gente herda na nossa sociedade. Então, ele age nesse código concordando ou não com ele e também é capaz de avaliar sua própria conduta. Esses atributos lhe darão possibilidade de influenciar ou transformar os valores da comunidade em que vive. Essas operações entre a escolha e ação envolvem ética e moral. O sentido da palavra ética e moral são muito próximos, podendo, em alguns casos, ser sinônimos. Há, no entanto, diferenças pontuais entre eles. A grosso modo, ética se ocupa do que é permitido e do que é proibido em uma sociedade. Então, tem as leis. O que posso e o que eu não posso fazer, ok? Moral diz respeito às regras de conduta de um determinado tempo e local, onde muda de sociedade para sociedade, de época para época. Por exemplo, aqui no Brasil, as mulheres não têm costumes de se vestir de corpo inteiro. Você vai lá para o mundo árabe e as mulheres têm o costume de se vestir de corpo inteiro. Se nós, mulheres, fomos para lá, nós temos que entrar com a moral de lá. Então, nós temos que se vestir igualmente. Ok? Então, assim, depende de cada época e de cada sociedade, de cada país, de cada local. Filosofia do cotidiano. Então, eu vou pedir para vocês lerem esses textos, analisar as respostas desse filósofo. Não significa que você tenha que ter a mesma opinião. É só para você ter o conhecimento da opinião dele, tá? E você vai fazer para mim os exercícios das próximas questões que está logo a seguir, tá bom? Aí você vai responder essas duas questões para mim e eu vou corrigir na sala de aula, ok? Beijo, meus amores, para vocês, tá? E até a sala de aula para a gente falar um pouco mais sobre moral e ética, tá bom? Para a gente não confundir o que é moral e o que é ética. E lembrando que hoje é 30 de setembro, último dia do mês de setembro, né? Falar é a melhor solução, ouvir também. Se você puder ouvir, é a melhor solução para quem está precisando. E não me esqueçam, gente, suicídio não se comete só no mês de setembro. As pessoas pensam em suicídio um ano inteiro. Então, o que você puder fazer para ajudar, aconselhar, pedir para ela procurar uma pessoa especialista nisso, tá bom? Então, meus amores, beijos, até a aula. Tchau, tchau.